O que é um planalto? Eu costumo dizer que o Barrojo é um planalto, que não é novidade nenhuma, toda a gente sabe o que é um planalto. E o planalto dá a ideia de uma mesa. Portanto, seria uma mesa assente em quatro serras principais. Portanto, a principal é o Marouco. A segunda seria o Jerês. Depois a Cabareira. E depois a Serra do Arrojo. Portanto, são quatro serras principais. Portanto, o Barrojo é este planalto. Tem quatro rios principais. Estou aqui a ver um que deve ser o Cábado. Depois é o Rabagão, que é o da minha terra. O Bessa, que é o tal das Trutas. E o Terba. O Terba fica ali na veiga de boticas. O ancião que antigamente os romanos tinham explorado lá a Ouro, o céu aberto. E ainda lá há umas lagoas, que chamam-nos Poços das Fritas. Do qual contam coisas. Uma delas é que num dia de carrada. Carrada era quando traziam nos anteios. Para as aires, para as manhã. Faziam aquilo num dia. Traziam umas vacas, aquelas desgraçadas, atreladas nos carros de manhã à noite. Normalmente era tempo de calor. Era que elas andavam estregadas. Onde vinha água. Claro, corriam. Há água. Mas era que um carro, umas vacas que estavam aportas a um carro, viram a água. E correram para viver. E claro, depois escorregaram e desapareceram. É um poço relativamente pequeno. Embora eles digam que está ligado ao mar. E aí, eles são um grande estupou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto